Música A dona Lina mostra com orgulho a obra da casa que já está em fase final. O lugar amplo e arejado está sendo erguido com o apoio da população. A gente agradece mais, primeiramente a Deus, ao pessoal da FESUR, que é o Ricardo mesmo, que tem dado bastante. Depois também o Jefferson, que é o Jefinho, que ele tem dado assistência total aqui. Ele vem cá duas vezes por dia. Ele, mas vem a mãe dele e a funcionária dele. Estão tudo junto com a gente. Espero passar para dentro dessa casa, o mais breve possível. O drama que a família viveu foi mostrado aqui na TV Sucesso. A Casa Simples pegou fogo em junho deste ano. Com o incêndio, a família perdeu quase tudo. Mas agora, pouco mais de um mês depois, essas mãos, que antes serviram para ajudar no combate ao incêndio, hoje erguem cada tijolo da casa nova. Ver a casa assim enche o coração de alegria. Ih, demais! Eu nunca esperava de ver ela assim. Se não fosse com a ajuda dos amigos, não fazia não. Mas graças a Deus, todo mundo está recuperando, está ajudando e leva indo. Você acha que vai ficar melhor do que estava antes? Ih, muito melhor! É, mas para que eles possam se mudar logo, ainda faltam algumas coisinhas. A gente precisa finalizar essa casa. A gente gostaria que fosse mais rápido, mas a gente entende. A dona Lina também entende. Então, agora a gente está precisando de cerâmica, rejunte, argamassa, massa corrida. Uma porta de alumínio, que é a porta principal aqui de entrada. A parte elétrica precisa dos materiais para que a gente possa finalizar essa parte. O forro, as luminárias e a areia fina. Esses são os elementos básicos que a gente precisa para finalizar essa construção. Vai chamar a gente para tomar um cafezinho depois que... Se Deus quiser. O dia que for inaugurar aqui, eu quero chamar todos os meus amigos para vir tomar um cafezinho aqui. Tchau, tchau, tchau.